Falar também de uma prisão, a prisão do ladrão homem-aranha, um bandido, por que ele foi taxado assim? Além de ser bandido, ladrão, ele invadiu uma casa, escalou o muro como mostra a imagem e ele seguiu se equilibrando até conseguir entrar no imóvel, então ele realmente teve que fazer umas manobras ali arriscadas Olha lá, ele vem engatinhando, rapaz, imagina se acordar de madrugada, vai respirar um ar e de repente você dá de cara com um bandido invadindo sua casa um desespero total, nesse caso, final da história, a Renata conta e adianta pra gente, pode dizer Renata Pois é Dudu, audacioso né, esse aí é o Júlio César Santiago de 36 anos, ele foi preso, acusado de praticar furtos em vários imóveis vários apartamentos, casas na zona sul do Rio de Janeiro, só que ele já vinha sendo monitorado há algum tempo pela polícia depois de denúncias de moradores da zona sul do Rio e claro, várias câmeras de segurança, do circuito de segurança de muitos imóveis acabaram flagrando aí esse ladrão escalando, enfim, tentando de todo jeito invadir os imóveis ele foi preso e na delegacia os policiais descobriram que ele já tinha oito passagens pela delegacia, pela polícia por furto a residência, Dudu, tá preso então o Júlio César Santiago de 36 anos